Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Desde o início do Ministério do Nuno Crato, que ficou claro para todos que as artes e as humanidades, bem como o papel de abertura ao mundo que estas áreas do conhecimento proporcionam, não interessavam ao Governo de Passos Coelho. A política de educação do Governo de Direito destinava-se, grosso modo, a produzir futuros trabalhadores, ou quiçá imigrantes, circunscritos às aptidões específicas limitadas na criação de pensamento próprio. Hipotecou-se, assim, um ciclo educativo com metas curriculares desadequadas, avaliações punitivas e anacrónicas e uma oferta pública cada vez mais reduzida e empobrecida, preparando-se o serviço público de educação, tal como fizeram outros setores cruciais da economia portuguesa, para o entregar ao setor privado a médio prazo. Basta, de resto, analisar a situação das escolas públicas, dos indicadores das escolas nacionais de 2015, cada vez mais afastadas das privadas, para compreender que Nuno Crato e Passos Coelho estavam, finalmente, a conseguir obter um dos poucos sucessos da sua governação, o progressivo e sistemático desmantelamento da escola pública. Já que, no que respeita ao ensino artístico, todos os limites foram ultrapassados. A desvalorização e o desrespeito pelo ensino artístico expuseram na sua verdadeira dimensão a visão paroquial de Nuno Crato sobre políticas educativas. É que, além da importância intrínseca deste tipo de ensino, é também no plano de afinação cívica e educativa que lhe está associado que advém grande parte da sua mais-valia, atestada na forte dinamização cultural das regiões onde estas escolas se inserem e pelos seus reflexos socioculturais e económicos. Quanto às vantagens formativas, sem invocar estudos internacionais, com destaque para a Unesco, basta olhar para o lugar de topo que ocupou nos rankings nacionais escolas de ensino integrado, como o Conservatório de Braga, o Conservatório do Porto ou a Academia de Santa Cecília, que estão sempre no topo dos rankings. Um bom aluno de música, senhoras e senhores deputados, é sempre um bom aluno do ensino geral. Mas isto todos nós sabemos, exceto pelos vistos o anterior Ministro da Educação de Passos Coelho, que não hesitou em faltar à verdade a este Parlamento, garantindo sempre que o financiamento das escolas de ensino artístico estava resolvido perante a maior crise que este setor já atravessou durante mais de um ano com o Governo anterior. Senhoras e senhores deputados, afinal não estava resolvido. A falta de palavra de um Ministro teve um preço. Mais de 3 mil professores e as suas famílias sofreram-no na pele. Este Governo e o atual Ministro, em apenas duas semanas, resolveu o pico da crise. Os financiamentos das 113 escolas estão finalmente a ser pagos e o Governo está a preparar uma portaria que irá evitar que esta situação se volte a repetir. Está também a estudar novos modelos de financiamento. Senhores deputados, estes projetos de resolução, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, vão ao encontro das preocupações do Partido Socialista e vão também ao encontro das preocupações do Governo. Para este Governo, as artes e as humanidades importam. São fundadoras do pensamento crítico. Por isso, são indispensáveis à democracia. Por isso, são indispensáveis a um sistema educativo exigente e de qualidade. Obrigada.